Riscou o sofá, calma que tem solução. Mary, bem-vinda ao nosso programa de hoje. Obrigada, querida. Bom, o que a gente vai trazer aqui pra vocês? As pessoas podem entender, né Mary, que tem soluções práticas, né? Porque a gente pode aplicar no dia a dia, não se desesperar, pra não perder a roupa, pra saber que o nosso sofá também tem jeito, casa que tem criança, como lá em casa tem, né? Como é que funciona? Como é que a gente pode remover aí risco de canetas nos tecidos e nos estofados? Primeiro, a gente tem que identificar qual é o tipo de caneta, né? Então, assim, não é toda caneta e essa é uma dica geral pra manchas. Ah, manchei de batom, manchei de vinho, manchei de graxa, manchei disso ou daquilo. Primeiro, você identificar o que foi a mancha. Segunda dica é você agir rapidamente, né? Então, não esperar pra depois, porque aí o efeito também vai ser mais difícil, né? Porque não existe milagre também. É verdade. E no caso das canetas, nesse período, né, escolar, tem muita criança, né, que risca a farda. Às vezes, como você mesmo falou, a gente vai colocar a caneta na bolsa, acaba se riscando, né, utilizando. E tem essas dicas. E tem a diferença da caneta esferográfica pra caneta hidrogáfica. A esferográfica é essa comum mesmo, que a gente escreve, né, aquela canetinha. E a hidrográfica é tipo aquele pincel que as crianças usam muito, né, e aí tem diferença. E aí ela trouxe aqui já dicas pra poder você já colocar em prática na sua casa. De repente, se a criançada, né, ou a gente mesmo, né, já tiver aí algum antecido, uma roupa ou estofado que tenha mancha, ela já vai ensinar aqui como é que a gente faz. A gente utilizou estofados, que é que eu sempre falo, você pode dar uma remediada, né, com o álcool e o algodão, tá? Nada de inventar misturinha mirabolante que você vê na internet. Então, tem muita gente que fala assim, ah, vou passar vinagre e vou passar bicarbonato, vou passar maciante no sofá. É uma furada, tá? Olha só, pra não perder o estofado, né? Perder o estofado. Você pode amenizar, né, com álcool e um chumaço de algodão, mas você deve realmente chamar uma empresa especializada, porque cada estofado tem uma espuma. Esse estofado foi feito de um jeito da sua casa ou outro do meu outro, tá? Tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Aqui a gente pegou um lencinho pra simular, você vai deixar bem encharcado, né, o algodão. E álcool, gente, né, com a sala de vento da pandemia, todo mundo tem ainda o seu bom álcool na sua casa, tem um chumaço de algodão. E aí você vai passando na área que foi feito o risco da caneta. Lembrando que esse risco aí é da caneta comum, né? Comum, né? Aquela canetinha comum do dia a dia, tá? Então você já consegue fazer uma manobra, já vai sumindo. Já vai desaparecendo. Já vai desaparecendo, né? E lembrando... Oi? E depois, assim, né, porque a gente tá aqui com a Mary, gente, que ela trouxe, ela vai trazer dicas, inclusive, aqui, de outras formas, de outros ingredientes que a gente pode estar usando, né? Isso, exatamente. Trazendo pro dia a dia, porque pra poder apagar o incêndio aí, apagar o fogo, você pega o algodão e o álcool, já vai ali passando na manchinha, já tá vendo? Já tá sumindo, né? Já tá sumindo. E aí você vai esfregando até essa manchinha ficar bem clarinha, tá? O que eu sempre falo é que é bom você sempre ter sabão de coco em casa. Sabão de coco é um coringa, né? É um coringa. Nesse caso aqui, então, eu colocaria de molho com águinha morna e o sabão de coco. Você vê que já quase sumiu que tudo, né? Exatamente. E aí você vai, ó, já tá quase sumindo completamente. E aí você vai passando até a mancha sumir. Então, não tem segredo. Mancha de caneta é um chumaço de algodão com álcool. Mary, e outras soluções? É, outras soluções que a gente possa trazer aqui de dica pra dona de casa ou pra quem mora sozinho, que às vezes, né, tem mais dificuldade ainda de como se resolver. Quais são os outros tipos de misturas que a gente pode fazer, tá trazendo aqui de dica pra quem tá nos assistindo, com ingredientes rápidos e práticos que a gente tem sempre à mão em casa? Eu tenho um e-book, tenho um curso que ele é voltado somente pra isso, essas manchas, essa limpeza mais natural com o vinagre, o bicarbonato e o limão. Então, eles são coringas aí numa casa, você consegue desodorizar o ambiente com eles, você consegue desengordurar, você consegue clarear, né, então o vinagre e o bicarbonato, eles sempre vão ajudar muito na limpeza de uma forma geral. Eles são maravilhosos. E o leite morno, a gente pode usar o leite também pra estar usando na remoção de manchas? Pode sim, aí no caso da caneta hidrográfica, né, porque é como ela é um pincel, né, que a criançada usa, né, que tá muito em alta, principalmente a ponta do letter, né, então tem coleção aí de caneta. Aí você pode usar o leite morno, aplica lá, deixa um tempinho e depois lavar com sabão de couro. E aí também, mais uma forma, como você falou, limão e água quente também é uma outra forma de estar removendo as manchas dos tecidos e estofados, que é que a gente tem, né, de fácil acesso dentro de casa. Exato. E é vale ressaltar o que você já falou, inclusive, muito cuidado com essas receitinhas, né, mirabolantes que a gente vê na internet, até mesmo eu acho que na hora do preparo, né, Mary? Exato. Às vezes de você se queimar, de você se machucar com alguma substância que, teoricamente, ali a gente sabe o que é, mas às vezes essa mistura pode virar uma bomba, né? Exatamente. Então eu vejo muito acidente com isso, muitas das minhas alunas que eu tenho com acompanhamento, né, que os cursos são, alguns cursos são online, então eu tenho alunas aí no Brasil inteiro e elas já recorrem à minha antes de fazer alguma misturinha, né, alguma fórmula dessa. Já perde aquele help, né? Já perde aquele help. No curso eu estruturei por cômodos, né, sala, quarto, cozinha. Tem um e-book também que é de fácil acesso, então a pessoa baixa, ela já tem 60 fórmulas e dicas, então já ajuda bastante. Já tá tudo no ponto. E fora o e-book, gente, olha só, aqui tem o livro, né, Guia Prático, você vai aqui, ó, Pratique Mesa Posta. É tão bom, né, Mary, você receber na sua casa, muito também a mais do que você saber como limpar manchas, é você fazer com que as pessoas que cheguem na sua casa, ou você mesmo, né, diz que a gente tem que ter, usar os melhores talheres, os melhores pratos pra quem tá em casa, porque todo dia é dia de celebrar. E aí esse livro aqui, onde que as pessoas podem encontrar? Quais são as, as, aqui é o Guia Prático, né, do que você vai usar pra aprender a fazer mesa posta. Tem dica de etiqueta também? Tem, tem dica de etiqueta. Esse projeto nasceu com uma grande amiga Juliana Gorla, ela é Santista, ela é de São Paulo, e ela encabeçou, né, mas pra fazer a impressão do livro, uma pessoa só não conseguiria, porque o livro é muito caro. Sim. Então nós nos juntamos, 14 mulheres. Olha aqui as mulheres que vão ensinando aí, né? Vão ensinando, e cada capítulo você vai aprender algo, né? Você vai aprender a etiqueta, você vai aprender a montar mesa, você vai aprender a organizar o seu louceiro, você vai aprender a montar o seu acervo. Então, cada um escreveu um capítulo. E ficou muito interessante, porque ele é o único livro no Brasil hoje, completo, que fala sobre mesa posta. Então, quem gosta de mesa posta, quem trabalha com mesa posta, ele é um guia muito completo, onde você vai ter sempre a mão aí pra tirar as suas dúvidas. E o prefácio, quem fez foi a Cláudia Matarazzo, que é minha professora, minha grande amiga também. E ela que é a maior representatividade hoje na etiqueta, na mesa posta, é a autoridade hoje no Brasil, é a Cláudia Matarazzo, e ela participou também do projeto. Olha, eu vou dizer que pra nós aqui, que somos piauienses, né, ter você como essa referência aqui, encabeçando, é um motivo de muito orgulho. E aqui, né, com esse prefácio da Cláudia Matarazzo, pra vocês aí que adoram mesa posta, eu tenho várias amigas que são apaixonadas. Já pode indicar. E além da mesa posta, porque você tá na sua casa, você tem ali um cuidado, né, de saber arrumar cada cômodo. E fica também essa dica do e-book que a Mary tem, pra você poder aí recorrer rápido e fácil, na hora que tiver uma manchinha, pra poder arrumar, pra poder receber a sua casa, na sua casa. E como hoje é sexta-feira, você já vai ter acesso aí ao e-book, tendo acesso a como receber, como montar uma mesa bonita, pra daqui a pouquinho também servir um bom peixe, né, porque na quaresma, né, Mary, sempre assim, é uma ocasião especial pra você tá ali recebendo, pra você dar com a família, é sempre maravilhoso, né, isso? Recentemente eu fiz um curso de Páscoa, e as pessoas tendem a arrumar a mesa pra Páscoa, só no dia da Páscoa. E a gente trabalhou exatamente isso, esse movimento, né, de você fazer um ritual mesmo. A gente tá tão acostumado com os aplicativos hoje, só falar pelos aplicativos, deixamos um pouco de nos encontrar, né? É verdade. E aí esse período agora pra você fazer uma mesa posta, cozinhar um bom peixe, chamar a família, fazer esse encontro, né, e as pessoas também ficarem em oração, que é o que a gente tem precisado muito ultimamente. É verdade. Mary, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui nessa sexta-feira maravilhosa do nosso revista Meio Norte. E agora eu quero falar pra vocês do Instituto VOP. O Instituto VOP é o Instituto Vida, Otimismo e Propósito. Lá você vai encontrar um espaço que tem como missão de vida levar saúde. E aí